E Bush não vai acreditar, eu tenho usado essa frase, não interessa o segmento que você está, não interessa a profissão que você tem, você está no negócio da confiança. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do B-Side. Hoje nós vamos falar muito sobre como o mercado tem modificado o comportamento do consumidor, modificado o comportamento dos empresários, em linhas gerais, como conseguir a atenção das pessoas. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aí o pessoal do Spotify também, coloca cinco estrelas, compartilha com amigos, porque o nosso objetivo é que o lado B, o pensamento diferente, o que faz as empresas e os profissionais terem de verdade protagonismo, chegue para o máximo de pessoas possíveis. Então, obrigado aí pelo teu prestígio, e hoje eu estou premiando vocês aí com uma parceria inédita aqui comigo, Arthur Bender, grande Arthur. Eu nem te apresentei ainda, mas vou te dar a mão, porque, porra, muito feliz de estar aqui. Eu que estou muito honrado de estar aqui, cara. Pô, Arthur Bender, um grande amigo, mas eu vou ler aqui, tá, o currículo dele aqui. Porra, complicado. Mas o currículo que eu inventei, tá, não é o que ele me passou. Não é o A, é o B. É, aí vem aqui, eu coloquei aqui, empresário, palestrante, professor, mentor, estrategista, autor de vários best-sellers. Acho que escritor fica melhor, né? Escritor. Fica mais chique, né? É, é. Escritor. Escritor, escritor. E uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, cara. Muito feliz de estar aqui. E sabe, Arthur, tu que é um cara que tem aí, quanto tempo de marketing já? 38, eu fiz esse ano, 38 anos. 38 anos de marketing. Não sei se alguém já te chamou ou que eu vou te chamar agora, mas eu estava pensando assim, pô, eu gosto muito das conversas no B-Side, de começar perguntando já. Não é muito, ah, de onde é que tu veio? O que é que tu te alimenta? Sabe aqueles papos de escola? E eu estava pensando assim muito uma coisa que eu tive... Eu tenho uns pensamentos na vida, quem me acompanha mais sempre sabe como eu sou muito, de ficar divagando, associações, e eu não sei por que me veio isso, eu queria te trazer. Eu estava... Antes de eu te adjetivar aqui, né? Vou deixar tu na expectativa, de como eu vou chamar. Eu estava fazendo um pensamento, né? Pô, desde a década de 70, até, sei lá, 2005, 2007, em linhas gerais, o mercado que a gente vive, o mercado de consumo, vamos pegar produtos CPG, bens de consumo, produto que a gente todo mundo consome, né? Se uma empresa quisesse avaliar o quanto ela tinha de market share, o quanto ela tinha de presença no mercado, a melhor forma dela fazer era saber o quanto ela tinha de penetração na mídia. Ou seja, eles chamavam de shared voice, né? Ou seja, o quanto de comercial de repetição ela tinha era automaticamente o quanto ela era consumida. Porque as pessoas não tinham opção, né? Só que hoje, as pessoas que têm mais poder, não é mais aquela mídia. Hoje, o Instagram, o celular que a gente tem, é o que faz a gente ter a audiência que a gente quer. E eu ia te chamar de visionário aqui, porque que ano tu escreveu o Personal Branding? Tu não vai acreditar, mas ele foi publicado em 2009, mas ele foi escrito em 2002. 2002, atualizado em 2009, mas originalmente, 80% do livro foi escrito em 2002. Eu fiquei uns sete anos esperando pra publicar. Sete anos, cara. Sete anos. Então, pra quem não conhece, o Arthur Bender é autor do conceito no Brasil, né? De Personal Branding, talvez um dos do mundo, né? Escrevendo sobre a característica que é hoje base do mercado de marketing. Além dos teus outros livros, depois a gente fala mais autoridade, que eu acabei de ler também, etc. Mas o meu ponto pra ti é assim, cara. Pô, fazem 30 anos que tu escreveu esse livro. 20 anos que tu escreveu. É. 20 anos que tu escreveu o livro. E na época que tu escreveu, o mercado era totalmente baseado em repetição de marca com poder econômico pras pessoas. E naquela época tu já entendeu que as pessoas compram de pessoas. O que que te deu de estalo isso na época? Eu acho que teve uma coisa que eu acho que eu nunca contei por aqui, eu li um artigo na revista Você S.A. em 2000, mais ou menos. Sabe aquele artigo que tu lê? Eu não vou lembrar do autor agora, mas ele tá citado entre as referências do meu livro Personal Branding. Sabe quando tu li aquele artigo? Era um artigo longo, assim, de umas 4, 5 páginas da Você S.A. E só dava porrada. Cara, tu é responsável por ti, não joga a culpa nos outros. Era um artigo assim que eu, puta, li aquilo. Já conheci a teoria do Tom Peters com a ideia de você é um empreendimento, né? De ser the brand new. E, cara, quando eu li aquele artigo, eu resolvi fazer... Eu gostei tanto do artigo que eu resolvi pegar pedaços e fazer uma palestra pros meus colegas de trabalho. Eu era diretor de uma agência de propaganda, porque ali eu entendia, cara, que tava se passando uma grande transformação. Uma transformação no jeito da mídia. já tinha um movimento muito forte. Em 2002 não tinha iPhone, cara. Não tinha iPhone. Cara, em 2002 tinha... Tinha... Eu acho que já tinha Orkut. Eu não sei se aí... Se já tinha. Acho que não. Eu sei que tinha os handhelds da... O livro fala em Orkut, sabia? Fala. Fala em Orkut. Tem uma palavrinha que tá lá. Quando fala em redes sociais, fala em Orkut. Porque ainda existia. Ainda existia em 2009, né? Então, acho que ali era o ponto de inflexão, O Estouro da Bolha, Na Virada dos 2000, O Bug do Milênio. Foi um período maluco de transformação. E aí vem da genialidade do Tom Peters também, né? De dizer, cara, nessa economia... Cara, tu vai ter que dar uma virada completa, né? Cara, aquilo me tocou muito. E a partir dali eu me aprofulei. Mas tu vê qual é o interesse da curiosidade, né? O lado B que eu falo, né? Porque, tipo, tu foi atrás disso, né? Porque essa faísca desse artigo dele Fez com que tu escrevesse uma das obras mais lidas, Se não a mais lida, na América Latina, Sobre esse tema. Sobre esse tema. E que é a base de hoje. Por que eu digo que é a base de hoje? Até pra quem tá nos acompanhando E, eventualmente, não tá tão atualizado, né? A gente veio de uma sociedade, como eu tava falando, Muito baseada na grande mídia, repetição. A ideia genial até era bom, Mas o mais importante era a repetição, né? E hoje a gente tá muito mais conectado a pessoas. É só olhar a rede social. Quantas empresas a gente segue Verso quantas pessoas, né? Tem um caso nos Estados Unidos Que me marca muito, Que é aquele Mr. Beast. Esse cara tem 100 milhões de seguidores no YouTube. Porra. 100 milhões. Sem contar quantos ele tem fora nos Estados Unidos. O cara é muito grande. E ele entendeu uma coisa que, Talvez pouca gente entendeu nos tempos atuais, né? Que ele entendeu que... Pô, eu vou fazer um... O que ele entendeu, Eu vou explicar do meu jeito, né? Qual é o programa de televisão Nos últimos 50 anos liderou Ibope? Novela. Então, pô, novela, Todo brasileiro se conectou. Por quê? Se eu olhar pro Brasil, Novela e Big Brother, Talvez sejam uns grandes ainda... Acabou de matar exatamente isso. Depois a novela, O que sucedeu hoje é Big Brother. 20 anos é um grande produto. Exatamente isso. Quando tu pegar a sucessão da novela, Hoje é o Big Brother. Big Brother é o que tem a maior audiência na TV aberta, né? E ambos têm uma característica muito importante. A gente se conecta com pessoas. Isso é. A gente torce pela vida. Histórias humanas, né? Os dramas humanos, né? As tretas, né? As intrigas. São 5, 6 famílias na novela que a gente acompanha. A gente tá torcendo. Aí tem todo o cruzamento de arquétipos. Obviamente, eles propositalmente criam arquétipos diferentes na novela, Como no Big Brother, né? Não é todo mundo o mesmo saco, né? Sim. E o grande ponto é esse, né? Esse Mr. Beats, ele entendeu isso e ele criou um programa. Pô, se tu olhar os conteúdos desse cara, Que é um dos maiores influenciadores do mundo, É de entretenimento pras pessoas. Inclusive, ele faz desafio, dá dinheiro, aquela coisa toda. E aí as pessoas começam a torcer. Só que ele falou um negócio que me marcou muito, Que eu anotei aqui pra trazer pra ti. Que é o momento que tá hoje. Ele disse o seguinte, Cara, eu já sou bilionário, mas eu vou ser muito mais. Por uma única razão. Olha o ponto de vista dele. Qualquer bem de consumo que eu quiser, Qualquer commodity de bem de consumo, Detergente, biscoito, cerveja, Basta eu criar uma vertical minha, com a minha marca, Eu vou vender pra 100 milhões de pessoas. É incrível. Eu sou o mais importante que qualquer formato de mídia do mundo. É incrível isso. É o personal branding. É o personal branding. Uma marca de pessoa, né? Que se transforma num business, E que bem administrado, que é o que a gente defende, Tu pode perpetuar valor, né? Só posso te interromper com um exemplo? A vontade. O Pelé, né, cara? O Pelé é uma fábrica que fechou nos anos 70. Imagina uma fábrica. Ela parou a produção. Ela descontinuou os seus produtos, tá? Ela acabou com a linha. E ela continuou faturando. E 50 anos depois, Ela é mais valiosa que nos anos 70. Cara, isso, Isso realmente é um exemplo, assim, De perpetuar valor. Ou seja, O Pelé passa, E a marca continua, E talvez depois da morte dele, A marca seja muito mais valiosa. E aí tem uma coisa genial. Se transformar num verbete, né? É. Se transformar num significado, cara, De alguém fora de série, né? É. Tipo, é isso. Ele não é o Pelé do futebol, tipo, né? É o Pelé do futebol, O Pelé de alguma coisa, né? Cara, isso é fantástico. E pra mim, assim, Exemplifica o grande esforço De perpetuar valor E ter um significado maior Do que tu faz. No caso, No exemplo que tá me dizendo, É uma linha de produtos Baseada num significado, Num significado desse cara. É, o perfume. Que as pessoas compram isso, né? Comprar o perfume Porque aquela pessoa famosa usa. Eu tô até pegando, Começando nossa conversa muito usando, Eu não vou chamar celebridade, Mas pessoas de alto alcance de mídia, né? Mas isso vale também Para as pessoas de pouco alcance. No sentido de amplitude de pessoas, né? Tem um conceito de mercado Que tá crescendo, Que são as DNVBs, né? Que é... DNVB é uma associação Do tipo, assim, Digital Native, DN, né? Ou seja, as pessoas Mais novinhas do que a gente, né? E o V de vertical E o B de branding, Ou seja, As marcas Que estão se verticalizando Num mundo digital. As DNVBs. Entre aspas, É um pouco desse conceito Do Mr. Bees que eu falei, Ou seja, Ele cria produtos Abaixo da marca dele Ele vende. Tudo é personal branding. Por isso que eu quero Quero fechar esse longo parênteses Para a gente entrar nisso. Só que Tem muita empresa no Brasil Que entendeu isso. Ela não é Um personal branding, Mas ela entendeu Que o marketing de hoje Permitiu que a marca Tivesse mais conexão Com as pessoas A ponto de não ter parasitas No meio do caminho. Distribuidores. A gente tem vários produtos Que são direct to consumer De to see, né? Não é nem mais B to see ou B to be to see. Por que que eu tô trazendo isso Na nossa conversa E pra fechar esse meu longo parênteses? Em 2002 Tu pensa em escrever O personal branding. Publica em 2009. E de 2009 até hoje É exatamente o que tá lá. As pessoas São onde É a base da empresa Poder se conectar. O mercado B to be Que é um mercado Que eu operei muito tempo E todo mundo tem preconceito. Cara, o CEO O C-level Que ele não se posiciona Pra entregar o propósito Da companhia pra fora Ele tá fazendo um desserviço Pra empresa dele. Porque a gente quer saber O que que tem por trás da marca. Tem uma inquietação hoje Essa expressão Não gosto muito, tá? Mas de humanização Das marcas corporativas É pela necessidade Da geração agora Olhar Dizer quem é que tá Por trás da Braskem Quem é que tá Por trás do Bradesco O que que essas pessoas pensam? O que que é valor pra eles, né? Então eu acho que A gente pode até levar Pra Simon Sinek depois Mas é essa necessidade De algo que possa me conectar E não Uma marca fria O lettering O símbolo Por isso que a gente conectava Com o Nike Com o Apple É perfeito Eles souberam Trazer pra gente É Não sei se é artefato É a palavra Mas Formas de contato Isso aí E tem um significado Que abriga tudo isso, né? Marca é significado, não? Hã? Marca é uma Eu tenho uma expectativa Quando eu vejo uma marca Não é isso? Talvez a melhor expressão? É isso Eu falo muito de previsibilidade Previsibilidade, adorei E cria um certo Uma certa inquietação Nas pessoas Assim, como assim Tem que ser previsível? Marcas fortes São previsíveis Certíssimo Eu uso o exemplo Imaginar em comprar Uma Mercedes-Benz Pelo status Pelo luxo Pelo prestígio Tu não espera preço baixo, né? Então, é essa previsibilidade Eu já sei que eu vou Ir numa concessionária Eu já sei que é caro Porque eu sei que é potente Que é forte Que é engenharia alemã Se pegar o exemplo da Volvo Com segurança Eu já estou esperando lá A melhor novidade de segurança Que tem na Volvo Antes de ir na Volvo Então, é essa mesma expectativa Com as marcas corporativas Funcionar com as marcas pessoais Esse é o incrível Eu olho pra pessoa E já mais ou menos Sei o que ela pensa E eu já mais ou menos Sei a reação E a gente imagina Que ela vai reagir assim E ela reage assim Pensa em Pedro Parente Pensa em Abílio Diniz Pensa em Dr. Jorge Gerdau É só olhar o histórico E o histórico está na nossa cabeça Eu já sei o que eles pensam Mas aí tu vê Como eles já aplicavam Personal Branding no Business Porque eles são Eles chegam a ser Às vezes maior que a empresa deles Perfeito Por quê? Porque a previsibilidade Que eles passavam pro mercado Dava autoridade pra empresa Se tu preparava a pensar Agora olha as conexões De significado Usando Dr. Jorge Gerdau Por exemplo Eu trabalhei 10 anos Pra Gerdau Planejando Gerdau Se tu olhar O ecossistema Criado em torno dele Quando era o presidente Da companhia Depois presidente do conselho Movimento Brasil Competitivo Programa gaúcho De qualidade Que simplesmente Refez o Rio Grande do Sul Em termos de qualidade Todas as empresas De todos os setores ONG Parceiros Voluntários Fundação Iberê Camargo Eu tô esquecendo aqui Mas tem uns 10 movimentos Em torno de educação Voluntariado Cultura Desenvolvimento E qualidade Então é como se a gente Estivesse empiricamente Isso que é o genial No Dr. Jorge Empiricamente Ele encostou a marca Em tudo isso O Rio Grande do Sul Onde era antigamente A base da Gerdau As pessoas tem uma ideia Da Gerdau A Gerdau Todos os anos Sai uma grande pesquisa De marcas mais lembradas E amadas Gerdau entra E o incrível É que Não vem de produto consumidor Eu não compri prego Na minha vida Nem aço Gerdau Vergalhão de aço O maior business deles O maior faturamento Não é o prego Gerdau É totalmente B2B Acima do consumidor E as pessoas Consumidores Amam a marca E é fruto Desse CEO Sem dúvida É fruto desse presidente Hoje tá como presidente Do conselho Como chairman Mas Essa aura De qualidade Essa aura De envolvimento Com a cultura Essa alma Veio da pessoa Isso é incrível Cara Pegando esses exemplos Que eles vieram Antes talvez Dos conceitos Jack Welch Na AGE E tantos outros nomes Fica claro Entender hoje Que assim A gente tem muitos desafios No mercado atual Por que eu quero Bater muito No personal branding Aqui Para as pessoas Para os empresários Que nos ouvem Para os executivos É porque tem Um conceito Prévio Para não dizer Preconceito Que o pessoal Às vezes leva Para outro caminho Que personal branding É um caminho Muito mais Para um influenciador Que quer fazer marca Não entende Que isso reforça A previsibilidade Da marca E vou usar o termo Que tu usou Porque assim O teu último livro Ele Que é autenticidade Ele acaba de reforçar Mais a discussão Que a gente está agora É isso aí É como se fosse um zoom Exatamente Um zoom Num tópico Porque Um das Eu defendo muito Eu tenho um conceito Que eu chamo Diamante de vendas Então eu pego Desenho um diamante Na tela Para as pessoas E eu boto Contexto Propósito E eu trago Quatro variáveis Que implicam muito Na performance De vendas Uma delas É confiança E quando a gente olha Personal branding Quando a gente olha Dando um zoom maior Autenticidade E der um zoom maior No que as pessoas buscam Confiança 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 não quer dizer Que aquela pessoa Está certa ou errada Confiança é Ela está sendo do jeito Que eu espero A expectativa Que eu tenho é essa E Bush não vai acreditar Eu tenho usado Essa frase Não interessa O segmento Que você está Não interessa A profissão Que você tem Você está No negócio Da confiança E o mais maluco É Pode parecer Que é uma coisa De hoje Desses nossos Tempos turbulentos Onde tem muito fake Confiança Vem do homem Primitivo Das cavernas Olha só Que louco Confiança Que está no seio Da reputação Vem desse homem Primitivo Que desceu Das árvores Nas savanas Da África E que precisava Sobreviver E o ser humano Só sobreviveu O homo sapiens Só sobreviveu Porque trabalhou em grupo E olha o que acontecia Um confiava no outro E eu tenho um autor Que agora Esqueci o nome dele E que ele fala o seguinte Que a fofoca A fofoca Como a gente Falar uns dos outros Já existia Nesse tempo primitivo E que dava origem A reputação Por quê? Porque era muito melhor Tu te agrupar Com um valente Um caçador Um cara forte Corajoso Do que estar Ao lado do covarde Então os covardes Eram excluídos Do grupo Para morrer sozinhos Porque Compreendia a vida Então Isso está no cérebro Reptiliano Da gente Sem dúvida Agora atrás Das cavernas Para cá Vivemos em rede As nossas feras São diferentes Mas a gente precisa A gente pode pensar Em mindset Da abundância Que é colaborativo É co-criativo É cooperativo Então confiança Para mim É o amálgama Da prosperidade Hoje Porque hoje As pessoas Já não vê mais Diferença Entre Ah é o B2B A empresa Não Aquele é a pessoa O personal branding Ele é muito Da sociedade atual A gente está muito Mais conectado Muito mais transparente Então assim Se eu não vou Na reunião de escola Do meu filho E eu prego isso Como cultura De algum serviço Algum produto que eu faço As pessoas Isso vai me cancelar Na internet Perfeito Porque se tu parar O cancelamento Da internet O famoso cancelamento Ele é exatamente Um conflito Entre quem tu Diz ser E quem tu é Perfeito Né Existe obviamente As exceções São pessoas que acabam Cometendo Graves falhas De conduta De uma fala Por exemplo Né Mas em linhas gerais É isso né Ou seja Aquelas pessoas Que pregam Que são éticas E vão lá E passam a perna Não sei quem Aquela empresa Que prevê Que ela é super inovativa E vê o cara lá Botando durex Sabe Walk the talk Para os americanos Walk the talk Exatamente Esse é o conceito Coerência Essa confiança Vem da coerência Do sinais Seguindo o teu raciocínio Tá Ou seja O ser humano Aprende observando Isso é uma coisa interessante Da gente pensar Criminosos Dentro do presídio Os valentões Vão lá E batem Nos outros Para dominar Seu território E dizer o seguinte É um recado Ó turma Eu bati nesse cara aqui Tá Entenderam Então de certa forma Quando a gente traz Para dentro Dos escritórios Do mundo corporativo É exatamente Da mesma forma Fez com ele Fez com um estranho Pode fazer comigo Eu aprendi Pela observação E aí vem A coerência dos sinais Ou a incoerência dos sinais Eu gosto De uma coisa maluca Que é dentro do mundo corporativo E tu viveu muito No mundo corporativo Na selva do mundo corporativo Welcome to the jungle É Isso é Welcome to the jungle A gente olha E a gente tem na cabeça Os malzinhos E os bonzinhos O altruísmo de um E a maldade de outro A gente passa A fazer uma contabilidade mental No escritório 500 pessoas Tu fala assim Daquele cara Eu só espero maldade Aquele ali é agressivo Aquele ali Sempre reage mal Quando pede uma coisa pra ele E tu vai ter as pessoas Que, puta Tu pede Tem um sorriso Largo pra fazer Então essa Aí vem formando a confiança Que tu tá falando Entende? Sinais Tu vai dando sinais Vai conectando as pessoas Confiança Confiança Que a certeza De que vai dar errado E que vai dar certo E aí a gente chega Nesse conceito De previsibilidade Puta que é fatal Porque Tu te torna previsível E eu já sei o teu futuro Olhando teus sinais De marca pessoal Puta Isso é dramático É dramático Dramático Porque tu já tá um X Ou uma expectativa Muito grande Agora Olha dentro De uma corporação O Bush como líder De uma corporação Só pelo olhar Observando E pelas experiências Tu já sabe Quem vai explodir E vai vencer E quem vai perder Cara É só isso Eu comecei Eu tô descendo Personal Branding Até o nível Que as pessoas associam Muito a Primeiro Personal Branding É influenciador A gente começou A falar Personal Branding No sentido do executivo Que representa A mensagem da companhia Mas o Personal Branding Ele serve também Pra eu ser escolhido Como uma pessoa Que vai ganhar Um upgrade De carreira Que vai ganhar Uma nova oportunidade Ou não Eu posso ser escolhido Por exemplo Qual era o meu Personal Branding No mundo que eu trabalhava Quando eu era vendedor De campo Um cara sério Um cara que era pontual Um cara que não saiu Não vende fugir A cumpridor Ou seja Eu fui criando Ao meu redor Posicionamentos Que as pessoas Tipo a confiança Das pessoas Que eu trabalhei Já existia um branding Isso aí Intuitivamente Vamos dizer assim Todos nós temos brandings A questão é que a gente Não é intencional É isso Perfeito Esse é meu ponto Porque assim Sei lá Por que eu fiz isso Sei lá Não sei te dizer Mas sai desse jeito Agora Podendo estudar isso Sabendo que se tu Botar uma roupa melhor Tu pode passar tal impressão Sabendo que se tu Demonstrar mais interesse Em educação Tu pode Além de melhorar A tua educação Tu pode trazer mais Quantas pessoas Estão deixando dinheiro Na mesa No seu trabalho Perfeito Por não melhorar Intencionalmente O quanto os empresários Estão deixando dinheiro Na mesa Por não posicionar As suas conexões Para ajudar a sua empresa Tipo usando social selling Coisas derivadas E aí vem a minha pergunta Que é uma dúvida Que eu tenho contigo Quantos anos tu trabalhou Em planejamento de marketing Planejamento de marca Antes de De amar Personal brand Como tu fala Eu diria o seguinte Desde os anos 80 Do meio dos anos 80 Uma coisa maluca Intuitivamente Porque eu fazia planejamento Para os meus clientes De uma pequena agência E eu fazia planejamento Com máquina de escrever E eu ia dizer no Word Mas era porque era texto Já vivei nessa época Mas a lógica Essa lógica primitiva Do planejamento Era organizar as ações Vamos fazer isso Porque representamos isso Fazer aquilo E eu fazia várias folhas De ofício datilografadas Montava numa capa Entregava Esse aqui é o nosso plano O plano para isso Porque não era comum na época Obviamente depois se avançou Com raciocínio Com pesquisas Anos 90 Com o ferramental De Brainy Que eu acho que foi Talvez uma década Muito rica De trabalho De aprofundamento Do Brainy Com David Aker É anos 90 Mas a lógica Era isso Organizar as ações Se a gente Se for o mundo Das pessoas Cara Se não tiver um plano E o engraçado Boucher Se level A gente está falando De se level Executivos sabem Que alguns negócios Que eles operam Precisam crescer 1, 2% Cara Em segmentos Ultracompetitivos No varejo 1, 2% Acima da inflação Tu imagina Uma meta Lógica O volume que eles geram Metas terríveis Com volumes grandes Mas os executivos Sabem piamente Que se não tiver Um planejamento Não vai dar certo Não acredito Em nenhuma empresa Sem planejamento Por que daria certo Um executivo Sem ter O seu próprio planejamento Exatamente E a gente não está falando Boucher De crescimento financeiro Porque as pessoas acham Ah, tem que ter um plano Para ganhar milhões E tal Não Eu defendo a ideia Tu não pode ter uma meta De crescer 5% Em qualidade Das tuas relações Em 10% Em lugares Que tu quer conhecer Para abrir a tua cabeça Arthur Essa tua provocação Eu vou fazer um paralelo Com vendas É uma provocação Que eu faço Nas imersões Que eu faço A gente fala sempre Em crescer em vendas O que as pessoas Pensam em crescer em vendas Aumentar o número de clientes Mais clientes em loja Mais clientes no topo de funil Mais clientes E aí quando tu associa Crescer 30% Nossa Dor de barriga Pô, é impossível Não vai dar Começa no impossível Porque a gente Não é que não tem mercado Para isso É que a gente não sabe Como fazer Então o nosso cérebro diz Nega Que é mais barato A mesma A mesma simplificação Acontece na marca Porque as pessoas Associa a marca Em ser conhecido Então quando fala Melhora o teu branding Eu tenho que ser mais conhecido Visibilidade É Visibilidade Ou reconhecimento até Usando um pouco de autoridade E vendas volume Mas não entende Que são Sei lá 10 15 20 variáveis Que elas juntamente Estão influenciando nisso Então vou dar um exemplo Vendas Pô Tu não consegue aumentar 10% O número de clientes Que entram na loja por ano Pô Talvez eu consiga Pô Não é difícil 10% Tu não consegue aumentar 6% O teu preço Não consegue aumentar Esse ano 6% Bom Vai mudar as vendas Não vai Tu não consegue fazer O cliente voltar Pelo menos 3% a mais no ano Então o cliente Que vinha 3 vezes Agora vem 3,0 Ou seja Se eu vou melhorando Cada variável Diminui o churn Não é Tem um aproveitamento Melhor de quem entra Vai crescer 70% E marketing é igual Tu acabou de dizer Cara Melhor tua relação 5% Quanto Qualitativo Qualitativo Se tu pensar Que todo ano Tu possa crescer 5, 10% Em conhecimentos Lendo Assistindo palestra Fazendo imersão Qualidade das relações Contatos Que tu poderia ter Pra ampliar Os teus horizontes Eu falo dessas Metas qualitativas Que a gente esquece E incrivelmente Mesmo sendo um executivo Assim Não Eu tenho um plano na cabeça E esse é o maior engano Que a gente pode ter É dizer assim Não Tá indo bem Eu mais ou menos Sei pra onde eu tô indo Mais ou menos Sei pra onde eu tô indo Vai parar em mais ou menos Algum lugar Por que que tu não escreve O planner do personal branding Aí tu diz uma coisa mais Organizacional Já pensou Se tivesse um planner teu De certa forma Provocações Que o cara tem que fazer Pra ele se planejar Tipo Ó cara Se eu tivesse em seu lugar Fazia essas coisas No meu curso tem No meu curso tem Pra ficar a dica Porque no meu curso Eu dou as matrizes Pra te ir fazendo Etapa a etapa Porque tem que ser intencional Porque o branding Ele tá muito associado A gente associar Tipo Até pelo exemplo Que eu comecei aqui Eu comecei dizendo Ó As pessoas compravam homo Porque só viam homo na TV Perfeito E a TV que mandava na sociedade Hoje que manda na sociedade É a pessoa que eu sigo É o amigo que eu tenho E essa pessoa Eu sigo Porque ela tem Uma marca Uma previsibilidade De comportamento Que eu espero Né Por isso que a gente se choca Às vezes com algumas pessoas Porque Pô O cara nunca imaginei Que fizesse tal coisa Pois é Fugiu do branding dele Né Que as relações mudaram Buxo Nessa Tem uma mudança assim Brutal Tá Os fundamentos Continuam os mesmos Da construção De uma marca forte O que que muda Nessa relação Marcas falavam De cima pra baixo Na vertical E não tinha retorno Porque era quase impossível Tu falar com É uma bomba atômica Tu recebia Fica quieto Tu não tinha voz Pra isso Tinha Tinha voz Que isso Caixa postal 114 Liga lá E tenta falar Pra quem não é da época Era mandar uma carta Pra uma caixa postal Que tu ia rezar Se em 3 meses Te respondeu Posso contar uma coisa Engraçada aqui Pode É coisa muito antiga Primitiva Mas quando teve A grande revolução Da telefonia A privatização da telefonia Que isso a gente Tá falando Anos 2000 Início dos anos 2000 Exatamente aí Eu acho que foi Entre 97 e 2000 Acho que foi por aí É 97, 98, 99 Ali se privatizou O Brasil inteiro E os espanhóis Compraram a CRT No Rio Grande do Sul E eles ficaram chocados Com aquilo que encontraram E eu tinha Era sócio De uma grande agência Na época E nós ganhamos a concorrência E os espanhóis Olhavam pra agência Assim Puta Isso aí é um negócio Só pra tomar o dinheiro A CRT tinha coisas Esquisitíssimas na época Assim De corporativismo Eles ficaram chocados Até pra quem tá nos ouvindo Assistindo que não conhece Espanhóis da Telefônica Não Espanhóis da Telefônica E não conhece também A CRT Era a companhia de telefonia Do Rio Grande do Sul Companhia rio-grandense De telefonia É E que imagina Então tu imagina Tu compra Um negócio estatal E aí tinha Se não me engano Era o 104 Eu acho Tá E aí O nosso primeiro contato Era Os primeiros meses Foi de muita desconfiança Os espanhóis Não sei se O presidente E tal E o diretor de marketing Olhava assim E porque nós éramos A agência da estatal Sim Óbvio Então tu é uma desconfiança total Esses caras são os predadores Só tão aqui pra ganhar dinheiro Aí o espanhol me chama O diretor de marketing É muito sério Aquela coisa Os espanhóis Assim Ninguém pode falar Abaixo daquele sujeito Então quando a gente fazia Apresentações Uma mesa com 20 pessoas Esperava ele se posicionar Todos ficavam olhando pra ele Se ele dissesse Excelente Aí todo mundo Batia um palmas Até então Ninguém podia rir antes dele Mas aí ele me dá Um seguinte briefing Ó a gente quer lançar Eu acho que era Cara a gente fez Os lançamentos geniais Na época que era Siga-me Lembro Lembro Que tu passava Por outro telefone Por outro telefone Então tu ia pra praia O teu telefone de casa Umas coisas rudimentares Mas era Lembra até hoje Asterisco 14 asteris Os negócios assim Mas tinha um produto Que era um produto Um desses produtos Que chamavam Produtos altamente modernos Lá nos 2000 E aí ele nos dá Uma certa verba Era uma verba Generosa Grande pra gente fazer Uma campanha Pra vender aquilo Até cartão de telefonia A gente vendia E aí Eu fui com esse briefing Como planejamento Diretor de planejamento E aí assim Qual era o canal Pra comprar esses produtos Era o mesmo canal Das reclamações Que eu acho que era 103 ou 104 Ó Só pra vocês Eles estão participando Também Esse podcast A Siri Da Apple Caso você Não vou apresentar Que mulher incrível Que se mete na minha vida É que tu começou a falar De telefonia Olha só que louco Eu achei que tava desligado Aí ele me dá aquela verba Eu vou Tinha uma semana Pra planejar Criar uma campanha E apresentar E eu não era O dono da agência Eu era Eu era diretor Não era nem sócio Aí o dono Confiava muito em mim A diretoria Bom, tu faz o planejamento Nós vamos de tal Apresentar Pro Big Boss Do negócio E aí Eu pensei Qual é o canal de venda A gente tentava Liguei pra lá Tu ficava mais ou menos 15 minutos Escutando uma música Até alguém te atender Porque ele era o canal Das reclamações E aí No dia da apresentação Horário marcado O dono da agência Me pergunta assim Bender Tá tudo pronto? E eu digo Tá pronto Vambora Vamos lá E ele confiava em mim Entramos no carro Eu e a equipe de criação Não tinha nada Não tinha planejamento Nem tinha campanha Eu tinha uma meia dúzia De slides Pra falar sobre canais E só fala Distribuição E eu entro na mesa Uma mesa enorme Cheia de gente Padrão de reunião E aí eu comecei A apresentar os slides Mostrando o seguinte Olha Vocês querem um produto Que é maravilhoso E vocês tem um canal péssimo A única porta de entrada De acesso é essa E aí eu pego E tenho uma ideia infeliz Aquelas ideias infelizes Assim Eu vou lhe mostrar Peguei e gravei A musiquinha E dizia Aguarde um minuto Que você já vai ser atendido E entrava uma musiquinha Uma musiquinha horrorosa Daquelas E eu deixei ficar Um minuto Dois minutos Três minutos Cinco minutos Dez minutos Começou a dar um mal estar Na reunião O espanhol Ele estava me odiando E aí quando eu terminei Ele disse assim Qual é a recomendação Da agência Não lançaram o produto O dono da agência Que não sabia Que era o Ayrton Rocha Que era um grande amigo Ela ficou horrorizada Por que a gente pera Com o cliente E ele disse assim Isso é problema nosso Não é problema de vocês Está encerrada a reunião E levantou e foi embora Nós entramos no elevador O olhar do dono Sobre mim Estava assim Desgraçado Uma conta de milhões E milhões Imagino E a gente ganhou A confiança do cara Porque ele entendeu Que não tinha um canal livre Um canal azeitado Um canal aberto Ele entendeu que tu estava fazendo O que ele esperava Confiança Porque para nós Era muito mais fácil Pegar alguns milhões Que era a verba Vamos fazer Não deu certo Era um problema meu Agora Eu trago um ponto Do personal branding Desculpa que a história Foi longa Mas não O pessoal deve estar gostando Porque eu adoro A história Histórias corporativas Depois a gente fala As histórias recentes também Das grandes marcas Que tu tem trabalhado Mas O personal branding Eu acho que ele conflita Muito com o ego As pessoas associam muito Que ter estratégia De personal branding Acredito eu As pessoas acreditam Que isso é uma estratégia De ego Alguns até querem Fazer isso por ego E não é isso que funciona Porque na verdade O personal branding É uma forma Intencional De mostrar quem você é Não tem como O personal branding Tu até pode Por um período Com uma ação ou outra Como a gente brinca Passar batom no porco Mas não tem Não tem muito jeito O que eu quero te dizer O branding Anda Com relação aos produtos Se a gente pensar Qual é a função Do branding Permitir Um Overpricing Sobre algo Ou seja Deixar o significado Maior do que ele é Para produtos Gerar mais valor Do que a coisa em si Funcional da coisa A percepção de valor Tem que ser maior Que o preço Isso aí Isso funcionaria Para pessoas também Agora existe um range Que se eu esticar Se eu esticar demais Vai ser uma roupa Extremamente desconfortável E o tombo Vai ser grande Vivemos numa sociedade Visível Envidraçada Por isso que hoje em dia O cancelamento é tão forte Porque qualquer deslize Aqui Então a gente vê muito Nas redes sociais O cara aluga um helicóptero E só faz a cena De ele descendo Do helicóptero E ele não diz Mas ele sugere Que o helicóptero é dele Ele descendo A escadinha do jato Dirigindo Um super carro Alugado Então ele não está Dizendo que é dele Não está mentindo Mas ele está Falciando a verdade Está querendo impressionar Com aquilo E com uma lógica Que é Uma lógica do cérebro Do branding Bom, se tem uma Ferrari É bem sucedido E se é bem sucedido Deve ser bom Só que isso não se sustenta Entende? Porque tu Esticou demais Essa imagem Para a tua identidade E o teu risco de cair É muito grande Porque aí quando eu descubro Que não é tua Ferrari Eu me frustro muito E te abandono Então Quanto mais próximo A imagem de identidade tiver Mais confortável Essa roupa E muito melhor Tu fica com a ação Para poder trabalhar Todo segmento Todo mercado Tem os oportunistas Né? A sociedade Não é brasileiro não Isso é qualquer Quanto mais conhece ser humano Isso é do ser humano Não importa o idioma Cultura, etc Por que eu estou trazendo isso? A internet tem muito Essa visão De que quem gera produtos E os entrega pela internet Exemplo Curso online Acabou de falar do teu E etc Parece que é um oportunista Porque a internet Ela permite Que pessoas Que nasceram ontem Elas possam Se posicionar E passar batom no porco Como eu brinco De uma forma Tão rápida E sem track record E sem o track record Sem a veracidade Né? Ela consegue criar Uma bolha de veracidade Sem bagagem Sem histórico Olhar o cara No linkedin Ele tem dois anos De experiência Mas no instagram Ele diz que é o grande Mentor O grande mestre Eu adoro olhar títulos Headlines Assim de pessoas E onde eu quero chegar A gente vive nesse mercado A gente vive no mercado Que a pessoa mais bem sucedida É a pessoa Que anda no carrão Que tem o jatinho Que expõe Eu venho de uma sociedade Do mundo Que expor é cafona O mundo empresarial Ao menos eu fui forjado Nesse mundo É um mundo Que ninguém mostra O que tem Né? A gente é mérito É resultado Prático Assim não é Não são os bens Não são essas coisas Isso meio que vai misturando As pessoas vão associando Que isso é marketing Não Isso aí é oportunismo Marketing É sempre que eu sou Verdadeiro Intencional Né? Eu quero dizer assim Por que eu estou falando Verdadeiro? Porque confiança não vem Quando não é verdadeiro Aí é o jogo finito E é muito fácil De ser descoberto É Porque o jogo Se torna um jogo finito E aí vem a grande divisória A divisão de mercado Melhor falando Existem pessoas Que jogam o jogo finito E existem pessoas Que jogam o jogo finito Pegando o Simon Sinek Aqui Pra nós Então Pra mim A melhor estratégia De marketing Ou de personal branding Que uma pessoa pode ter O pessoal vai achar Que eu estou associando Marketing com branding São coisas bem diferentes Né? Mas pegando o exemplo Como estratégia de produto Eu quero ter um bom branding E usar o meu branding Eu tenho que pensar No jogo infinito É isso mesmo Porque precisa ser sustentável O jogo infinito É aquele jogo Que não é Em dois anos eu caio Ou aquele cara da internet Que entra e pega um dinheiro E vai embora Que é o que mais aconteceu E eu associo muito isso Pra explicar pras pessoas Em personal branding Agora no curso lá Eu tive que explicar O que era marketing pessoal E personal branding E marketing pessoal Conceitualmente Ele seria muito maior Que o branding Sem dúvida Porque o marketing Pensa Demanda Criar Comunicar E entregar Valor Durante toda a jornada É um segmento de clientes Conceito clássico Então o branding Estaria Dentro do marketing Abaixo do marketing Mas Popularmente Ficou associado com isso Marketing pessoal Tanto que a gente diz Aquele cara é marqueteiro Exato Ele não está elogiando Não está dizendo Que é um fio da puta Que o cara falseia a verdade Exatamente O cara é muito marqueteiro E não entrega nada Então desgastou o conceito Então olhando pra personal branding Cara a gente está falando de De realização Eu tenho Esses últimos anos Eu tenho falado muito disso Bush De Não é pra aparecer Não é pra ser Nessa sociedade egóica E muita gente Ah eu queria aparecer Melhor nas redes sociais Não precisa Pra que que tu quer aparecer mais Mas sabe por que Cadê a obra Bush Cadê a obra Tem um erro grotesco Desse mercado Óbvio que tem gente Que Tem uma visão Até avançada E se dá até bem Mas em linhas gerais As pessoas estão preocupadas Que falem Tem gente que diga Falem mal Mas falem de mim Já deve ter escutado Essa frase Isso é uma imbecilidade Porque assim Ser visível Não representa Absolutamente Nada Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado Se falam de mim Eu estou preocupado Se falam bem de mim E se te reconhecem Como tu gostaria De ser reconhecido E mais Eu não quero que falem de mim Eu quero que falem comigo Este é o novo mercado As marcas precisam Falar com o consumidor A gente não quer Que o mercado fale da gente A gente quer Que as pessoas falem conosco Perfeito Eu acho que isso é uma mudança Radical no mercado Obviamente Existem conceitos Que são diferentes Os tempos mudam Mas o princípio é o mesmo O princípio é o Fundamento é o mesmo Confiança Arthur Para um cara que está longe O cara tem uma empresa pequena Ele pensa Ah, mas eu não tenho como Investir em branding Aí tem aquele funcionário Aquele executivo Ah, mas eu também Não tenho como investir em branding Vamos tentar desmistificar Para essas pessoas O personal branding No sentido assim Dá um exemplo De algumas variáveis Que eles poderiam usar Que talvez não é Óbvio para eles Eu acho que tem partido Um princípio E isso eu sustento Desde lá do livro Muito antes da explosão Das redes sociais É que Todos nós Temos audiência Muda o número Obviamente E na vida real Talvez a gente tenha 50 pessoas Que são a nossa audiência Do mundo real Da nossa empresa Se for pequenininha 10 10 pessoas A diferença Para uma celebridade Visível É que o cara Tem um milhão De pessoas Mas muitas vezes Essa celebridade Visível Estou falando Para esse cara Pequeno Ela tem uma exposição Planejada Intencional E controlada Para uma grande audiência O que o cara Não percebe Na pequena empresa O empreendedor Ou o colaborador De uma grande empresa Em personal branding É que ele tem Uma exposição Descontrolada Não planejada Para as mesmas pessoas Tu entende o impacto disso? Total Tu desmerda Tu desmerda Todos os dias Para as mesmas pessoas E é essa audiência Pequena Que tu não dá bola Porque o cara É teu amigo É da tua equipe Eu posso dizer qualquer coisa Eu não estou dizendo publicamente Só que Essa é a audiência Que está dizendo Eu tinha um desenho Uma lâmina Um slide antigo E que mostrava Essa pessoa Que eu chego em casa E disse Pô, conheci um cara Fantástico hoje Que diz para outro Que diz para outro Que diz para outro E a gente consegue Fazer uma rede E a gente não se dá conta Que isso repetidas vezes Vira caráter Vira marca Vira destino Então a ideia Para esse pequeno empreendedor Que não interessa O tamanho Dessa audiência Controlar os sinais Pensar nas experiências Que eu bato muito A autenticidade Somos o resultado Das experiências Que a gente proporciona Todos os dias Para as pessoas À nossa volta Online Offline E é daí Que a gente vai Cristalizando Na cabeça das pessoas A nossa previsibilidade E previsibilidade E a reputação Boa ou ruim E Buxi Isso é Eu tenho explicado Dessa forma Para quem não é do branding É meio como Juros compostos O efeito Dos juros compostos É como se a gente A cada experiência Eu vou fazendo um aporte O jeito que eu falo Como eu falo Como eu reajo À pressão Como eu reajo Às problemas O como eu faço Todas as minhas coisas São aportes Pequenos aportes Que durante um ano Dois anos Não diz muita coisa Daqui um pouquinho Eu estou cristalizando Na cabeça das pessoas A palavra que me representa E aí tem um efeito brutal Que é Viver dessa palavra Buxi Quando ela é positiva Ganhar dinheiro Fazer o mercado Te empurrar pra frente Tu não precisa vender Tu é comprado Porque nesse momento As pessoas estão falando Bem de ti Agora se a palavra For negativa É uma âncora Na tua vida É E aí tu vê Como a intencionalidade É a confiança Pegar esses dois pontos Eu vou fazer meio que um desabafo Que me estava falando Eu comecei a pensar Posso cometer um erro Aqui que eu falo Bom que não está sendo ao vivo Né pessoal Então O editor já vai cortar Aqui qualquer coisa Se você ver um corte abrupto É porque eu falei Falamos merda Mas pensa comigo Carlos Bush No momento de ascensão Toma a decisão De largar a carreira dele Porque Assim Duas observações Que eu nunca falei Eu acho Primeira Foi muito duro Decidir isso E como eu falo Sempre com confiança O pessoal acha Que eu sonhava Eu ia fazer isso Eu não sonhava não A ideia foi formatando Na cabeça E foi muito dolorido Eu chorei algum dia Pedi demissão Não dormi O processo de saída Da empresa Muito duro Ele é traumático Ele é Te tira totalmente Cara É tu te separar Num casamento Que tu é feliz Entende? Isso é maluco Eu era feliz Me dava bem Ambas as partes Entregavam muito acima Era uma relação De muito prestígio Né? Mas eu tomei uma decisão Por N outros pontos Mas enfim Entrei Fiz essa nova jornada Eu acreditei que a jornada Era um caminho Ela foi outro Eu achei que seria rápido Aparecer Pô, porque eu pego Meu track record Tipo, vinte e poucos anos Liderando tanta gente Tanto resultado Estudei Sabe? Eu fico pensando assim Olha a quantidade Track record Quando eu olho os caras Na internet Cara Não tem nada Zero Não tem ninguém Que abre mão na carreira Fazer isso Não tem ninguém Que, né? Que estaria nesse estágio Que daria esse salto Que faria Não faz Não faz Porque você está com algema de ouro No lugar desse, né? Eu estou hoje aqui Depois de um ano e três, quatro meses De ter feito essa decisão Cerca de duzentos mil seguidores No Instagram Que é talvez o principal canal hoje Que eu compartilho conteúdo Mas também tem YouTube Spotify Pessoal que está aqui, né? Conosco Mil e setecentos posts já feitos Sei lá quantos milhares de stories Sei lá quantas centenas de palestras Como tu faz todo o tempo E as pessoas dizem Nossa, da onde esse cara surgiu? Sim Sabe por quê? Porque a internet está acostumada Com gente com um milhão de seguidores E eu vou arriscar colocar A grande maioria compra isso Compra como? Compra De uma forma artificial De uma forma artificial Gera a quantidade De uma forma artificial Aluga o jatim Aluga o helicóptero As pessoas gostam disso Criam Né? Mas tu falou uma coisa que Aquece um pouco o meu coração aqui Porque esses pontos todos Eles fazem um jogo finito Então é um pouco daquilo que tu disse Não vai perpetuar São pessoas que não vão perpetuar São marcas que não irão perpetuar Por mais que elas Gerem um fator grande Agora quando tu tem um propósito certo De todo dia Intencionalmente Tu está seguindo o teu propósito Como fazer Ninguém pode competir contigo Também acho Concordo O problema todo O problema todo E aí eu vou fazer O meu par de desabafo é É que tu compete contigo mesmo Eu acho que o personal branding Tem um pouco dessa 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 provocação Intencionalmente Eu quero me posicionar Quero ocupar um espaço Eu acredito que eu tenho condição Criei um plano Só que ao longo dessa jornada Que nem sempre ela é curta Como se vende Tu vai estar jogando contra ti mesmo Se tu realmente Não deveria ter o resultado mais rápido Porque tem um monte de gente Com caminho Com atalho E isso Isso Blefa com a tua cabeça Mas tem uma coisa Eu concordo totalmente contigo E partilho da mesma sensação Mas aí Pensando Tem jogo infinito Do Simon Sinek A gente em algum momento da vida Vai compreender Que o legal Não é chegar O legal é caminhar É Tu entende? É Então total Eu quero dizer assim A transformação A busca da excelência Não precisa ter a ânsia de chegar Porque a ânsia de chegar É a morte Terminou a minha jornada Eu já cheguei lá O bonito É tu Te alegrar Com a caminhada E é Isso que é difícil Buxo É tirar a ansiedade Porque a angústia Dos 50 mil seguidores Vai pra angústia Dos 200 Que vai pra angústia Do milhão Exato Que deve estar na tua cabeça Então isso funciona Mais ou menos Como cocaína Que não chega nunca A satisfação Nunca vai chegar Então se tu não conseguir olhar Que a satisfação É esse momento Da construção É Que eu quero chegar No ponto Eu hoje Veram um pouco a filosofia Mas é isso Hoje talvez eu amadureci Hoje talvez eu amadureci Neste quesito novo Da minha vida De que ele foi Porque assim As pessoas também Têm que entender Eu também tenho que entender Mas pra todo mundo Tá ouvindo Por 20 e poucos anos Velocidade Era uma das Das principais Constantes Que eu tinha Que usar Que tava sobre a tua cabeça Uma espada Entrega mais E entrega mais rápido Não quer dizer Que não tinha disciplina Que não tinha método Total método Assim Método total Resiliência total Mas tinha que ser rápido Rápido não Tinha que ser veloz É diferente de rápido Sim Tinha que ser veloz Eu não podia ter pressa Eu tinha que ter velocidade Nesse mercado Eu entrei com a mesma cabeça Então eu me quebrei um pouco No sentido de expectativas Porque dá uma angústia na gente Mas hoje eu sou um cara Muito realizado Por exemplo Tomo aqui Trocando ideia Gerando conteúdo Não são 200 mil São 200 mil pessoas Que podem ter acesso Mais não sei quantas Aqui com o YouTube Com o Spotify Ou seja Imagina o que é 200 mil pessoas A gente não se dá conta Quantos estádios Tu olha um estádio de futebol O melhor estádio do mundo Que é o do Grêmio Na arena E que tem Não, eu só faria um comentário Que não é do Grêmio Mas tudo bem Mas tu imagina Quatro arenas do Grêmio Três arenas do Grêmio Pensando Te escutando Potencialmente Te escutando E que tu fala Todos os dias Com três estádios Quatro estádios Cinco estádios lotados De gente Te escutando Cara, isso é Fantástico Sabe que tu me provocou Quase fiz uma piadinha Mas eu segurei Eu vou seguir Por resposta A nossa audiência Eu não vou Tudo bem O que eu falaria Brincadeiras à parte Esse é o ponto Arthur Esse é o ponto E hoje É uma conversa Não é uma fala Tu não fala E não está nem aí Tu tem a capacidade De conversar com todo mundo Às vezes as pessoas Eu recebo diariamente Sei lá Dezenas de comentários De pessoas Que estão tendo impacto Pelo conteúdo gratuito Isso é maravilhoso Por um podcast como esse Por exemplo O que o cara está aprendendo Nesse podcast Ele está aprendendo A entender que tem que ter meta Tem que ter intencionalidade Entender que as pessoas Compram sim Por posicionamento Por associação de marca Um monte de coisa Mas acima de tudo Tem um tempo Tem um tempo para isso Tem um tempo para isso acontecer E a gente está aqui Para se transformar na sociedade Eu escutei esses dias Um cara me perguntar O que tu vai fazer Quando tu te aposentar Ele falou Eu não vou me aposentar Perfeito E ele fez uma justificativa Muito diferente Do que a gente foi educado A gente foi educado Que se aposenta Aí o oportunismo de mercado Começou a nos vender Que a aposentadoria Pelo INSS no Brasil Não vai te dar nada Então tu tem que guardar dinheiro Que é uma coisa contraproducente Pô tu vai Tu deixa de investir em ti Para guardar Porque Agora os economistas Vão me matar Mas tipo Óbvio que tem que ter reserva Não estou dizendo isso Mas quer dizer assim Ninguém ensina A tu investir em você mesmo Não é comprar um tênis Até pode ser que seja Talvez te empodere mais Mas ninguém te ensina A investir Para te ensinar mais Te diz assim O dinheiro que sobra Guarda Porque lá na frente Tu vai precisar Sabe por quê? Porque ele quer Que tu não saia da média Porque tu vai ser O cara da média controlável Se todo o dinheiro Que tu ganha Trabalhando um monte Tu não vai investir em ti Tu vai continuar Trabalhando um monte E guardando dinheiro Pra quê? Pra viver com o dinheiro Que eventualmente Por sorte guardou E aí quando te aposenta Tu vai fazer o quê? Esperar a morte? E aí vem a lógica Como é o auxílio? A lógica binária E linear Do mindset da escassez Estudo 20 anos Trabalho 35, 40 anos E depois eu espero a morte Ou pra ser feliz Enquanto eu espero a morte Espero o infarto Aos 60 anos Então essa linearidade Do mindset da escassez É que fazia essa coisa Então eu estudei Para trabalhar Trabalho Para ganhar dinheiro E pra curtir Essa era a lógica Dos nossos pais Pra curtir Depois que eu me apresentar A lógica hoje No mindset Sai da abundância É que eu posso ter Três vidas Talvez até os 40 Um tipo de vida Dos 40 até os 60 Outro E talvez por conta Da longevidade Dos 60 aos 90 anos Uma terceira vida Mas o diferente Eu não me preocupei Eu não me preocupei muito Com os tópicos Porque eu tenho certeza Que conecta muito Com as pessoas Então o cara Como eu coloquei aqui Todos os aditivos Que eu coloquei Em 2002 Você já enxergou Que a gente Trabalharia muito mais As pessoas A gente só vive De pessoas Desculpa Quem acha Que marketing É um outdoor Com o logo da empresa Dependendo do business Até ainda funciona Mas não é mais Não entender Que se comunicar Com o funcionário Também O executivo Tem um personal Branding Pra dentro Também Wendell Market Muitas empresas Chamavam no passado A gente está falando Aqui também Da intencionalidade Do funcionário Da pessoa Mudar a vida dela Mas no final do dia Tudo isso Tem uma questão De ser um jogo infinito Que a gente está aqui Pra isso Na tua opinião E aí Talvez a gente Voltando um pouco Pra parte mais de estratégia De marketing De mercado Por exemplo Quando você fazia Planejamento de marca Ou quando você faz Tu ainda faz Ou fosse fazer O meu planejamento De marca Será que as pessoas Teriam a visibilidade De que elas estão Se planejando Exatamente Pra instabilidade O que eu quero dizer Com isso Uma boa pergunta Eu vejo que todo mundo Se planeja muito Pra instabilidade Então o que eu sou Muito contra Tem uma história Que eu falo Muito que é O Kill the Dogs Que é o nome Que eu dou Que é a história Da disputa Do Polo Sul Do Ronald Amundsen Contra o Capitão Scott Da Inglaterra A história é belíssima Belíssima a história E que ela traz E que ela traz um confronto Exatamente de que as pessoas Que tem tudo em ordem Tudo planejado E eu sou um cara Assim Eu sou um cara ansioso Eu sou um cara Que tem um plano A Até Y Muitas vezes Só que eu tenho Uma característica Que me trouxe até aqui Que é Eu sou maleável A cada minuto E eu vejo que O planejamento Hoje em dia Ele requer muito disso Né Tá escutando mais Do que falando Como é que tu enxerga isso Porque eu acho que Os últimos 5, 7 anos Eles foram fundamentais Pra mudança Dessa mindset Né E tem uma coisa interessante Que é Tem uma frase Do Carl von Klausiewicz O pai da guerra E ele diz o seguinte Que nenhuma estratégia Resiste ao campo de batalha E é mais ou menos isso Né No plano é perfeito Mas quando vai Pro calor da guerra Do humano As coisas É como o Mike Tyson diz Todo mundo tem um plano Até levar um soco na boca Ele traduziu Traduziu o Carl von Klausiewicz Mas o que eu quero dizer é Um viés que tem hoje Tem uma narrativa De muitos empresários Que é Não dá pra planejar Porque tem muita volatilidade E instabilidade E as mudanças São muito rápidas Então não faz mais sentido Planejar o longo prazo E eu penso Diametralmente oposto Quanto mais volátil o contexto Quanto mais instável E a gente não consegue Enxergar o futuro Mais tu deveria Planejar Não para ter algo Rígido Imutável de mercado Porque vai mudar Vai mudar daqui a seis meses Mas o exercício De se perguntar Bush O exercício De se perguntar É genial Porque quando tu para Pra pensar nos contextos É aí que tu vai exercitar O autoconhecimento Funcionar pra pessoas Funcionar pra empresas Entender qual é a tua razão Entender os motivos Entender percepções Entender mercado Só se consegue isso Se perguntando Então quanto mais Tu te pergunta E exercita Olhares pro futuro Mais preparado Tu vai estar Pra vencer a instabilidade Do futuro E te adaptar a isso Então A gente reduziu De dez anos Os planejamentos A gente chegou a fazer Planos de longo prazo De dez anos Pra grandes empresas Reduziu pra cinco E hoje eu planejo Marcas corporativas Com três anos Como longo prazo Sabendo que Eu vou ter que ajustar No primeiro ano Vou ter que ajustar No segundo ano Pra chegar no terceiro Mas sem essa visão De longo prazo Bush A organização Não consegue vencer Não consegue Precisa saber Onde vai Tu precisa ter Um ponto focal E a essência De posicionamento É essa Enxergar esse posicionamento Lá É o que mantém A tropa unida Não é a questão De ter o plano De longo prazo Mas sim entender Que o design Organizacional Ele tem que ser feito Pra instabilidade É isso aí Vou te dar um exemplo E tem que se acostumar Que é o que é mais difícil Pra gente Se acostumar Que as coisas Não são assim Eu fui mentorar Esses dias Uma empresa Que me contratou E eles estavam Com um plano Me apresentaram Um plano de marketing Não lembro Acho que era de cinco anos Até E eu disse Cara Mas vocês vendem Pra classe C e D E vocês não estão Explorando talvez Os canais de maior Atenção desse público Você tem que ser Mais intencional De se comunicar Com o teu público Não adianta Usar TV aberta Apenas A TV aberta Hoje Representa Um percentual Muito pequeno Comparado As opções Que existem E muito mais cara Com menos dados E aí eu falei Pra eles De um aplicativo Não sei nem Se tu conhece A chama do Kawai Não Então pois é Olha só Como não está Na tua bolha Não está Na minha bolha Normalmente A gente não vai Ter acesso A tudo Mas aí entra Um desafio Que eu tomei De carreira Que é o que Parei de dirigir Empresa Como dirigir Um carro Desci do carro Fui conversar No posto de combustível Fui num restaurante Eu estou conversando Eu estou tendo A possibilidade De levar Para o empresário O que ele não tem Tempo de fazer O Kawai É um É um TikTok like Tá É que nem o TikTok Na verdade Ele é chinês também Ele surgiu Antes do TikTok Ele que criou O vídeo curto E Ele está no Brasil Antes do TikTok Inclusive também Ele tem 26 Milhões De usuários No Brasil Diários Caraca Consumindo Pelo menos 71 minutos De atenção Focado em classe C e D E o cara Nem sabe Que existe Aí que vem Da instabilidade Que é o que tu acabou De falar De ouvir De se perguntar Se ele não Tivesse me conhecido Eventualmente Numa imersão Que eu dei Se ele não Tivesse visto Que daqui a pouco Eu conversar com esse cara Um tempo Ele pode me abrir A cabeça De ver Ele ia continuar Talvez por sei lá Quanto tempo Sem enxergar Um canal Que é mais barato Que certamente Ele teria como Monetizar muito mais E que fez ele repensar Coisas que talvez Ele levaria anos Para repensar Porque ele está Ele está Engessado No plano dele O plano Tem que ser Para mim Um pouco Do propósito É tipo assim Eu gosto muito Assim de provocação De propósito Não gosto Esses propósitos De abraçar árvores De ajudar a sociedade Isso para mim É valor Se tu tem o valor De ajudar as pessoas É teu valor Isso não vai mudar Não deveria mudar E eu acho Que nós somos Muito parecidos nisso A gente tem esse valor De ajudar Antes que alguém Interprete da maneira Equivocada Mas para mim Propósito É assim O que que o meu cliente Vai perder Se eu não existir Quando tu começa A entender isso Tem autores Que chamam isso De decompor A jornada do cliente É O grande exemplo Da Best Buy Para mim Que é esse Que a Best Buy Quando entendeu Que quem mais ia sofrer Quando ela deixasse de existir Seriam os fornecedores Os fabricantes De equipamento E não os clientes Ela voltou E se reposicionou No mercado Vendendo espaço Em loja E não mais vendendo produto Sim, muda o mundo Inverte a lógica Mas por que? Porque ela se propôs A se questionar A ouvir, pensar O quanto tu acha Que o mercado Hoje tem a consciência Também de escutar Porque assim Entre nós, né Arthur Tu é um cara Que fala sobre Personal Branding Desde 2009 Publicamente Desde o teu livro Best Seller Assim, se a pessoa For no YouTube Ou no Spotify Só de podcast Tu já gravou sobre esse tema Deve ter o que? 20, 30 Pelo menos Aulas tuas Cursos online E etc Aí eu te pergunto Como é que não tem Um milhão de pessoas Seguindo o Arthur Pra isso? Sabe por que, Arthur? Porque todo mundo acha Que já tem aquele plano definido Não entende a intencionalidade De ser alguém De fazer a empresa mudar Então, talvez a grande mensagem Que eu quero levar Eu quero que tu complemente Eu acabei me passando Aqui no meu comentário É Para pra olhar Se tu tá prestando atenção Exatamente nos princípios Que fazem desde Há 200 anos Na sociedade dar certo Os holandeses Dominaram o mundo Por quê? Porque eles tiveram a cabeça Desde o início De entender o seguinte Cara, a gente tá num país Desculpa, cara Tamanho de diadema Entendeu? Os caras disseram Ou eu penso global Ou eu vou morrer Porque eu não tenho nem população Entendeu? Tu pega os Por exemplo, música eletrônica Uma provocação Eu gosto de música eletrônica, né? Tu pega os DJs Daquela região Quando eles abriram a conta Deve ser 14 anos De idade Abriram uma conta No Twitter No Instagram No TikTok Sei lá qual rede social O primeiro post do Tiesto Por exemplo Que isso eu tenho certeza É em inglês Porque ele já fez Pensando Global Sim, já fez Pensando Global Ou seja, já pensou Sabe? Aí vem a Inglaterra Aí vem os Estados Unidos Agora vem sei lá quem, né? Cara, o tempo inteiro A gente aprende com a história Desde 2009 Que tu traz o teu livro N Evidências A gente começou aqui Trazendo nomes de executivos Que já tem 30, 40 anos De performance Só que o Joãozinho O meu filho A Mariazinha Que estão lá liderando Grandes empresas Estão profissionais De grandes empresas Média empresa Pequena empresa Acha que branding É ego É chamar atenção É ser falado E não entende Que isso é a conexão Mais genuína possível De explorar Confiança Conveniência Expectativa das pessoas Parece que eu tô brigando, né? Não, não É Tô de boa Tô de boa Sua lógica tá extremamente correta E pegando esse ponto Que eu acho que é um ponto importante Que é Eu fico muito feliz Cara, de ver O termo E não tenho propriedade Desse termo Personal branding, né? Ele ter ganho as ruas Ele ter ganho as pessoas É E puta Hoje Se tu colocar A hashtag Personal branding ali Dá 2 milhões e meio Uma coisa interessante, tá? E ter milhares de pessoas Hoje trabalhando Fazendo, né? Personal branders Pelo Brasil Pelo Aí eu vejo essa pergunta O cara provavelmente nasceu Depois de 2002 E o cara tá defendendo Personal branding Entende? Falta um pouco de humildade Muita gente, cara E aí vem a minha Eu fico feliz Pela difusão da coisa Mas muito preocupado Com a leviandade É porque é uma camada oca, né? Uma camada oca E uma coisa piramidal Que mais me assusta Que é Gente com imersãozinha De dois dias Formando personal branders Pra E esse cara Que tá sendo formado Ele não tá pensando Nele Em aprimorar O branding dele O personal branding Mas sim Ele já tá Olhando oportunisticamente De criar uma turma Para ele Tu entende que fica uma pirâmide? É uma pirâmide É uma pirâmide Exatamente Então o cara aprendeu Muito mal aqui Ele já faz um cursinho E já forma mais 20 Esses 20 Formam mais 20 E a qualidade disso Ainda muito associada Com a ideia De ficar bem Nas redes sociais Ora associada Com estilo Ora com não sei o que Encontre não sei o que Cursinhos rápidos Eu acho o máximo Os caras que vêm Dizer Não bucho Vamos fazer tu ser o arquétipo Olha assim Cara o arquétipo Que eu sou Eu sou Tu acha que eu vou Botar uma capa Botar uma cueca Em cima da calça Eu vou ser o super herói Eu sou eu E tem uma distorção Muito em cima disso Os arquétipos Tem muita gente Que me fala Eu falo mal dos arquétipos Todo mundo briga comigo Mas é Arquétipo é estratégica Genérica É como Forças de Porter Todo mundo quer ser Um sábio Mas se todo mundo Ficar com a mão no queixo Sendo sábio A gente botou todo mundo Como um comadre de novo Então Puta Jung tinha Os signos Os símbolos Cara É uma coisa maravilhosa De entender E é aplicável Há 50 anos Na propaganda Mas Não é só isso Essa é a ponta final Da coisa Então Bucha Eu tenho dito uma coisa Muito séria aqui Sobre isso Que Muita gente ainda Erroneamente Associa isso com O ego Com vaidade Com aparecer bem Isso é falso Cara Eu uso Semana falei sobre isso Eu faço muito Associação de uma marca Pessoal forte Com a natureza Tu quer ser rápido É plantar feijão Sabe aquele feijão Que os filhos plantam Num algodão Um algodãozinho Três dias depois Tá o feijãozinho Tá pronto Agora a gente Tá falando de carvalho 50 anos 60 anos Entende O feijãozinho Ele brota rápido E morre rápido O ventinho Faz assim Tu terminou o feijão O carvalho Se tu adubar Se tu podar Com posicionamento Ter foco Ele vai crescer Vai ser forte Os aportes E daqui a pouco Ele tá um carvalho Frondoso E aí A consideração final Sobre isso Não é sobre vaidade É sobre Significado É sobre Se encontrar Não quero parecer Filósofo aqui Que eu não sou filósofo Mas é sobre Encontrar sentido Pra própria vida E quando eu fiz Eu me inquieto muito Porque eu tenho lido Muitos filósofos Estóicos E o Sêneca Quando escreveu Sobre a brevidade da vida Livro genial Mas olha só Ele escreveu E tem uma frase Lá Que eu puta li Isso que é personal branding Tava lá escrito o seguinte Muita gente Vai branquear os cabelos Vai envelhecer Mas só vai passar Pela vida Sabe quando morreu O Sêneca Anos 65 Depois de Cristo Ou seja Século 1 A gente tá 21 séculos Discutindo a mesma coisa E com essa pulverização Agora Com essa loucura Com a Com o escalado Na cabeça das pessoas A gente precisa Voltar o Sêneca E perguntar o seguinte Cara Tu só tá passando Pela vida Numa corrida maluca Numa corrida dos ratos Ou tu quer algo maior Aí vem o valor De personal branding Que é Se encontrar Isso tem um valor Talvez pra um cara De 20 anos Hoje De 25 anos Ah foda-se Se eu se encontrar Eu quero fazer sucesso E ganhar dinheiro Mas em algum momento Da vida Tu começa a te perguntar Esse porquê Eu sei bem Tu começa a te perguntar O porquê Estou aqui Estou aqui vivendo Estamos aqui O que que eu estou fazendo Da minha vida O que que eu construí Até agora Que transformação Eu causei Eu acho que A profundidade personal Brandini tá aí Nesse encaixe Encaixe com a vida Ficaria contigo Horas Até porque a gente Fica horas Nas rotinas de saída Dos nossos masterminds Algumas madrugadas Passando Algumas madrugadas Fica a dica Chama-se Rotina de saída Isso é Grupo fechado Se contar Ou você participa Ou você Não tem como sair Mais na vida Nós somos membros Fundadores Tem mais Nossos amigos Assis, Rivo Eu vou te fazer Quatro perguntas Mais diretas Aqui pra acabar O podcast Dá pra respeitar Eu gosto sempre De ter um tempo Médio de uma hora Pra ficar leve Para as pessoas E pendendo das perguntas Vamos ficar mais duas Quatro perguntas Era um podcast De marketing Mas se tornou um podcast De direção de vida De reflexão Mas de verdade Muito que tem a ver O teu personal branding Próprio, né? Tem tudo a ver Tem tudo a ver Vou voltar lá no início Estrategista Mentor Professor Autor de best-seller Pessoa maravilhosa É isso aí, não é? É o branding Se tu tivesse um superpoder Qual que tu gostaria de ter? Que pergunta cabeluda Você quer fazer umas perguntas Cabeludas, né, cara? Cara, eu acho que Um superpoder Do ponto de vista Assim de Ter alguma coisa mágica Vou te dar uma estratégia O Steve Jobs Tinha uma estratégia Que ali ficava No silêncio O silêncio é ensurdecedor É ensurdecedor Eu gosto disso Ele usava dez segundos Aí ele ia começar a falar E falava assim Cara, na verdade E aí ele ficava mais oito Tô falando sério Ele ganhava vinte segundos de pensamento Pensando Mas agora eu já te dei tempo A pensar Isso eu me lembrei Numa entrevista do Jô Suarez Com o Brizola Político E o Brizola tinha um cacuete Que ele falava assim Bem, vejamos E ele ficava naquele Bem E aí o Jô Suarez Por que que eu Cada vez que eu lhe pergunto O Jô Suarez É porque eu tô pensando Eu tô ganhando tempo Ganhando tempo Isso aí Eu acho, Buxi Que o que me veio à cabeça hoje Algum superpoder Com relação à empatia Com enxergar melhor os outros Porque eu acho que isso seria Uma vantagem animal Se eu conseguisse Se eu conseguisse te ver Além da roupa Além do que tu fala E entrar lá na tua alma Seria, por bem ou por mal Fantástico Fantástico Tem um livro que eu li Que fala A pergunta é difícil É difícil Porque não é usual, né É o lado B, cara É o lado B É o lado B Esse aí foi bom E tem uma Um livro que eu li Que me provocou muito Sobre essa questão da empatia Que ele diz assim Quando tu aperta a mão de alguém Tu sente o que? A tua mão Não a da pessoa Tu nunca vai sentir O que a outra pessoa sente Que maluco E é profundo, né Eu só tô achando Que eu sou meio louco Mas é isso aí Buxi Eu assisti um projeto, cara Eu assisti, não Eu li sobre esse projeto Vi o documentário todo É uma iniciativa Não vou saber dar os detalhes Aqui em Londres Muito interessante, cara Marcante Eu me inspirei naquilo E eu tinha uma empresa Que a gente só fazia conteúdo A gente acabou se inspirando Naquilo pra fazer outros projetos Mas era o seguinte Imagina Um lugar Um lugar lindo em Londres Todo cheio de pares de sapatos E tu pegava aquele par de sapato Pra cada par de sapato Tinha um fone de ouvido E tinha o dono daquele sapato Contando a história dele Tu vestia o sapato E tu escutava Uma história de vida de alguém Marcante Cara, um negócio fenomenal Por esse ponto de vista Vou notar, gostei dessa ideia A experiência, né De vestir o sapato do outro E as pessoas Uma espécie de Quase mostra de museu Uma coisa maluca Mas tu ia lá De quem será esse sapato? Feios, bonitos Grandes, pequenos As coisas são malucas Só porque a gente não entende É uma experiência muito interessante Porque quando alguém Faz a gente sentir O que a pessoa Que fez aquilo sentir É genial Então tu imagina assim Tu olhava De quem será esse sapato E tu imaginava a pessoa E aí tu vestia o sapato E entrava com os fones de ouvido E aquele dono do sapato Contava uma história Alguém anônimo Putz, isso era genial, cara Demais Tem um efeito fantástico Um livro que marcou a tua vida Cara, eu já li muitos livros marcantes Muitos livros marcantes A pergunta é complicada Porque um livro Não é o melhor, tá? É um livro, né? Podem ter vários, né? Livros, eu tenho vários, tá? E, pô, eu tenho mais de 2 mil livros em casa Lidos 2 mil livros, cara Amo a minha biblioteca Mas eu, seguido, penso nisso E pra mim, um livro que Que teve um efeito muito grande em mim Porque mudou minhas perspectivas Foi Homo Sapiens, do Harari Legal Livro bem atual Sentido Saiu há pouco tempo Saiu há pouco tempo Não sei o que o conteúdo é atual, né? Mas ele Ele me impactou em coisas Ele O incrível Obviamente, cara Eu vivo dos livros Sim Eu ganhei dinheiro com os livros Eu sobrevivo com os livros Eu amo os livros Mas esse livro Teve um efeito em mim Em me derrubar algumas crenças Sobre Deus Sobre espiritualidade Tem alguns questionamentos ali Que me derrubaram, assim Algumas décadas de crenças Ou me fizeram pensar muito Pra ter um olhar diferente Sobre algumas coisas Então, eu acho que Pela força da marca que me deixou Dos muitos maravilhosos Que eu já li Esse foi um que Me fez pensar E eu te diria assim Me mudou Legal Mudou minha cabeça Imagina daqui a Quinze anos Vinte Tá lá Fazendo consultoria Alguns empresários Jovens Falando com teus netos Gente que não viveu A intensidade que foi o covid Como é que tu vai contar O que foi o covid Pra essas pessoas? É Sabe que quando teve o covid Eu pegava Eu tenho os meus filhos Mais jovens E dizia pra eles Assim Cara, olha só Presta atenção No que tá acontecendo aqui E daqui a cinquenta anos Vocês vão ter Sessenta Setenta anos E vocês vão poder Contar pros Filhos de vocês O que foi isso aqui Porque foi algo Que mudou as nossas vidas Mudou as nossas cabeças Algo do ponto de vista Do marketing Que a gente gosta De falar aqui Derrubou certezas Negócios que a gente Achava inquebrantáveis Ruíram Negócios que a gente Não acreditava Aconteceram Transformações Entre as pessoas E eu acho que foi Um período da história Cara Que nos deixou Grandes cicatrizes Eu só me frustro Por uma coisa Eu achei que a gente Com essa dor toda A gente ia acrescentar Muito mais humanidade Às pessoas Algumas coisas Que eu previ Que iam acontecer Aconteceram Outras não Por exemplo Eu usei Eu dei uma palestra Na época No meio da pandemia E eu peguei Uma tendência Dos anos noventa Da Fate Popcorn Lembra desse livro Dessa escritora E ela tinha Uma das tendências Que era a revanche Do prazer Essa eu acertei Não porque eu tenha sido Eu trouxe essa tendência Pra cá Diz assim Cara Quando acontecer a pandemia Vai ter um prazer reprimido Que as pessoas vão querer viajar E o que aconteceu Vai acontecer muita coisa Mas eu acreditava Que o trauma Ia nos deixar mais humanos E não tenho visto isso Acho que a gente Tá mais tóxico A gente tá mais Eu acho que como sociedade Amplamente Como média Eu acho que não mudou Eu me sinto mudado Mas eu acho que a média Realmente não A média não mudou Mas as relações Não ficaram mais abstáveis Amigáveis Não Empatia não aumentou Empatia não aumentou E eu tinha Grande convicção Que esse seria O efeito humano E eu acredito que agora A gente vive assim Na linha tênue Pra aquela grande transformação Que é a inteligência artificial Depois da dor Da peste Da matança Da morte Vem a inteligência artificial E sabe aquela curva Tu leu o Harari também Mas ele mostra Que a humanidade Seria até agora Se fosse um dia A gente estaria A meia hora do Réveillon Esses Dois mil anos aqui Estariam a meia hora Do Réveillon E deu o salto Das cavernas Até aqui Eu acredito que A inteligência artificial Agora nos leva Tem lido bastante Sobre isso Escutado Gente que entende Cara Assustadoramente Eu não vou me aprofundar Contigo aqui Porque a gente vai gravar Outro sobre isso Até porque eu tinha Uma pergunta Sobre a inteligência artificial Pra ti aqui Mas eu não trouxe ela Até que era a última Inclusive A qual tua visão Sobre A versus Persona de marketing Muito bom Mas se a gente Vai falar outra hora Eu só acho Que tem dois caminhos Eu vejo sempre Como um fator positivo Eu sempre olho o copo Meio cheio também Mas Porque a gente tem consciência Que tem que se movimentar A minha preocupação É como dar consciência Para as pessoas Que não tem essa consciência Que elas precisam se movimentar O que é se movimentar? É Entender que onde elas estão Do jeito que elas estão Do formato que elas acreditam Ou foi ensinado que estão Não é o melhor E o grande problema É que a gente não consegue Comunicar com todas elas Para avisar isso Então a inteligência artificial Por um lado Ela vai gerar Uma desqualificação De mão de obra Absurda Ou seja Aquela mão de obra Que hoje é De certa forma Qualificada Para certas atividades Ela vai deixar de existir E vai se habilitar Outras Então essa desqualificação Acontece só porque A pessoa não se movimenta Porque se ela se movimentar Ela é muito mais capaz Basta alguém provocar ela Só que a gente Se não é provocado Pode perder essa função E ganhar outra função E tem um sentido Um outro lado Da inteligência artificial Que me preocupa É o lado Que o ser humano Toda vez que ele tem poder Ele mostra o lado O seu lado pior O seu lado pior E eu tenho receio O quanto isso Pode trazer lados piores Em certas indústrias Etc Porque quando começa a ver A gente vive numa sociedade Que a gente é muito reprimido Já Né E eu tenho esse receio Mas isso é papo Para outro podcast É outro E a última pergunta Para ti Como é que tu quer ser lembrado? É só pergunta cabeluda É só pergunta difícil Aqui O book Tu pode relaxar Que é a última Eu preferia A inteligência artificial Mas eu acho Cara Como Se eu tivesse que resumir Numa palavra Um cara inquieto Inquieto Por incrível que pareça Olhando a vida Em retrospectiva A gente só consegue ver isso Eu estou chegando aos 60 anos Há 60 anos Dota Points Quando a gente consegue olhar A vida em perspectiva Para trás Que me acompanhou Uma inquietude Em muitas coisas Talvez Gostaria de ser lembrado Por personal branding Que é o tema Que apaixona a minha vida Mas dentro disso Tem a inquietude Eu acho que foi essa rebeldia Eu acho que foi essa rebeldia Essa inquietude Com a norma Com fazer de outro jeito Que me levou a muitos tombos Muitos tombos Muitas cabeçadas Mas também Muitas coisas legais Eu acho que mais coisas legais Eu acho que Se dissessem Esse cara morreu Porra Esse cara foi um inquieto Esse cara foi um inconformista Tu ia ficar feliz pra caramba Legal Muito feliz Esses pontos cinzas Os grey dots Que o pessoal fala A gente só entende Depois que passa Só depois que passa Depois que passa Demais cara Eu ficaria contigo horas Esse é o título provisório Do meu próximo livro Sabemos Você tá brincando Eu falei pra ninguém publicamente Isso a não ser pra minha mulher E minha família The Grey Zone Eu não sei se vai ser Esse nome provisório Mas essa zona cinzenta Das percepções Cara Que Eu acho que é um terreno Maravilhoso É um gap É um gap cara E ele é um terreno Que pode ser danoso Ou maravilhoso Mas tudo que a gente Tá falando aqui Em branding Branding corporativo Ou personal branding Tem a ver com Essa percepção Com essa zona Todo podcast Afinal eu entrego Um livro Caraca cara Que eu olho pra pessoa E fico pensando Cara que livro eu poderia dar E olha Você me deu um trabalho Mas um trabalho Porque eu pensei assim Eu não tenho como te dar livro de marketing Me sentiria Poderia cometer um grande erro Livro de história etc Não me sinto na altura Aí eu pensei Que livro eu poderia dar Eu pensei Como eu posso ajudar o Arthur Nos desafios que o Arthur tem Então eu vendi um livro Tem uma dedicatória pra ti Cara eu pra mim Livro antes de abrir Livro cara E se tu já tem Faz cara de paisagem Que ficou muito legal igual Eu vou adorar Se já tem Porque senão Que a gente tá conectado Mas eu quero dizer assim Não tem presente melhor Não tem presente melhor Pra receber do que a Então eu tô dando O pessoal Que tá no Spotify Um livro Não Não tenho Esse livro vai mudar Tá falando de pensar Algumas coisas sobre vendas Pode mostrar Pode Prospecção Fanática Do Jeb Blount É um livro que ajuda muito A quebrar alguns paradigmas Que a gente tem Que a gente tá sendo Inconveniente com o cliente De vender Muito bom A gente tem que entender Que a gente sempre vai ser Inconveniente pra vender Desde que A gente não tenha Boa intenção Se a gente tem Boa intenção A gente nunca é inconveniente A gente tá entregando Algo que pra ele Pode ajudar Esse livro vai Te ajudar muito Nos desafios aí Adorei cara Vou ler Leio e te faço E a gente comenta depois Esse é Arthur Bender Pessoal Esse é Arthur Bender Muito feliz Obrigado de novo Agendaremos o próximo Em breve Cara fico muito feliz De estar aqui Tu sabe assim O quanto eu te admiro Eu sou teu fã Cara te acompanho Aprendo pra cacete contigo E como é bom Cara a gente poder Estar junto Seja aqui Seja de madrugada Batendo papo Cara maravilhoso Obrigado por estar aqui contigo Obrigado pra gente Estar junto E você também Obrigado por estar com a gente Obrigado pra quem ficou Até agora Eu não sou o cara Que fico pedindo O tempo inteiro Mas vou te pedir agora Pô te inscreve aqui no canal Vamos fazer esse canal Chegar pra mais pessoas Tentar avisar as pessoas Que elas precisam sair da média Que elas precisam se movimentar E se você tá aqui no Spotify Também Encaminha pra alguns amigos Faz essa sugestão Se você gostou Deixa o teu like E todas aquelas recomendações básicas Que o pessoal da internet Fica te pedindo aí Obrigado pelo teu prestígio Fica bem Obrigado por estar aqui no canal